Se ele já casou comigo, pra que essa guerra, não tem lógica esta cena Se ele foi a amiga que ele escolheu, o mundo é da glória, vai curar esse problema Você tem o dinheiro, há muitos papoites aí, mas quem tá fechado, você tem papoite pra mim Controla a perdite, segue o teu caminho, moça, não descega a tua vida E como é que é? Ah, para virar Vejo o meu trabalho a todo momento ser reconhecido Mas para um artista é grandioso, é de um gesto que dificilmente se esquece Então enquanto eu me entender como gente, cantora, vou sempre recordar destes bons momentos Que Deus me dá e que a vida se encarrega de me fazer reconhecer Cada gesto destas pessoas, pessoas que choram, pessoas que desmaiam Eu antes pensava que sou o Michael Jackson e a Whitney Se causavam esse tipo de sentimento, são coisas que me emocionam muito Deixam-me um pouco sem jeito, sem saber como lidar às vezes Então nesses momentos a maior atenção e carinho é primordial Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não. E agora a gente, que eu quero fazer Justi à vontade de receber osso parceiros Então se님, que eu vou te manter Quero tudo meかar Disseram para nós que esta é a última edição das Tartos Quentos. É a última edição? Eu não sabia, sinceramente. E se fosse? Mentira, mãe, nem pode, porque se assim for, no mínimo, a sociedade máxima da juventude estaria a perder um ambiente que jamais há visto caílo anda. Será que é verdade? Eu acredito que não, porque o João Lopes ainda hoje estávamos a falar de uma festa nova que vai acontecer, se calhar a próxima vai ser a última. Não, não é, Lariá, porque o João Lopes organiza muito bem as tardes, apesar dos pesares. É impossível, não tem como. O João Lopes para a cidade. Se for a última, o povo vai reclamar, vai pedir para voltar a realizar as Tartos Quentos. Não pode parar. Eu prefiro não acreditar no fim das coisas. Eu prefiro sempre acreditar que as coisas vão sempre melhorar, vão progredir e vão ter cada vez mais sucesso. Ambientes como esse, se viram a continuar sempre. As pessoas têm uma impressão das Tartos Quentos, mas acredito que as Tartos Quentos é um ambiente, acredito que muita gente que cá está, são trabalhadores, jovens com responsabilidade. Simplesmente queremos estar a nos divertir. Pois bem, estamos jovens, pois bem. Tartos Quentos 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 Olha, continuem com sucesso, com a força que vocês dão aos artistas, angolanos e não só. E nós ficamos sempre aqui para abraçar os vossos convites e contribuir cá, claro, para que seja cada vez melhor. Tartos Quentos 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 Quentos. Olha, Tartos Quentos que não acabem, porque eu acho que é uma das melhores Tessas de Angola que o João Lopes consegue, consegue pôr todas as plates dentro de umaусов esta e todos conseguem dar de bem. Não tem aquela particularidade como outras Tessas que há na Sociedade Angolana, que entra uma e entre duas não. Eu que o aumento, adoro via a tarde esquerda John Lopes, gostou que é visto? Está sempre tarde comigo Pupu será Pupu será Pupu será Pupu será